Aqui onde nós estamos é o loteamento alto da floresta. É um local que ainda não está habitado. Na verdade o loteamento é novo e as pessoas estão começando a construir. Se você notar bem, antes das pessoas morarem aqui, já foi colocada uma câmera de segurança, que é ali da CEP seguro, está ali na frente, para que as pessoas tenham um pouco mais de paz e tranquilidade. Mas por que isso? Porque eles não aguentam mais ser furtados aqui. Eu vou conversar com uma pessoa que não quer se identificar, não quer aparecer, até porque tem receio, mas é o proprietário de uma das casas aqui, esta casa que está em construção, ele foi furtado nada menos, nada mais, do que oito vezes aqui no local. Aliás, já fizeram a festa aí, já levaram tudo e mais um pouco. E além de furtarem aqui os materiais da casa dele, dessa noite levaram o andaime da casa dele e a câmara de vigilância fragou, e você vê as imagens agora. O cara deu tanto azar, que eu acho que o carro dele pifou, ele botou a mulher e a criança a empurrar com o andaime em cima. Aí é para quebrar, né? Aí não dá para ajudar. Diz uma coisa para mim, meu querido. Oito vezes, né? Oito vezes. Dá para tu pedir música no Fantástico três vezes, né? Mais uma é três vezes. Mais uma é três vezes. O que já levaram o teu aqui? Já tudo que teve de material de obra aí, porcelanato, já teve ferramenta do meu pedreiro, eles já levaram tudo que dava, ele já praticamente está sem ferramenta aí, porque já levaram o que deu. ferro já levaram, já levaram todo o padrão dos cios aí, que isso, todas as casas aqui já estão sem, depois pode até verificar. Nenhum está com padrão, mas... Já levaram. Já levaram. Então daí, para não ser furtado novamente, botar o padrão, a gente bota um fio mais fino só para tocar a obra, mas já levaram cimento, material já foi tudo que... Tudo que eles conseguiram levar, eles levaram. A gente até se surpreendeu, porque uma das vezes que levaram, levaram 12 bolsas de cimento. Então, com certeza, foi com o mesmo veículo que veio essa noite, porque não tinha como levar no braço e um carro comum não leva esse peso todo, né? Levaram só de uma vez 12 bolsas de cimento? 12 bolsas de cimento, 600 quilos. 600 quilos. Bom, tem que ser um carro reforçado, talvez seja a mesma caminhonete que está na imagem, que a gente mostrou. Agora, o que chama a atenção, aqui é um loteamento novo, e vocês já tiveram que botar uma câmera de segurança para poder construir, né? Para poder construir. Sem morar, já tem que ter segurança. Imagina a hora que morar, a hora que tiver imóveis dentro da casa, né? A gente, na verdade, a gente não sabe nem quando que vem morar, porque não... Está inseguro. Não tem segurança. Até a polícia começou, tem mais rondas, tudo, mas, infelizmente, enquanto não pegar a vagabundagem, a gente não tem segurança em... O andame que levaram agora, dessa última que a gente vê na imagem, era até o do teu pedreiro, o alugado? É do pedreiro. Do pedreiro. Prejuízo para ele. Prejuízo para ele. Mais um. Mais um. Bom, e assim fica difícil até as pessoas trabalharem, né? Ter vontade de trabalhar, porque uma hora é ferramenta, outra hora é andame, e assim vai, né? É isso aí mesmo. Bom, quantas vezes? Oito vezes. Oito vezes. E para mostrar também para vocês, os fios do posse aqui, já foram levados também. Se tu virar aqui, tu vai ver que os fios já foram arrancados também, né? Que aquela coisa deles arrancarem para vender depois, a maioria das vezes são craqueiros. Agora, o que chama atenção a essa imagem é que é uma saveira, é uma saveira onde o cara está com uma mulher e uma criança dentro e estão furtando tudo, né? É, o absurdo dessa noite foi a mulher e a criança junto. Provavelmente é para despistar a polícia a partir do momento que sai daqui com material dentro do veículo. Simplesmente diz, ah, passei na obra para pegar, estou com a mulher e a criança aí. A polícia normalmente não vai desconfiar de... E o cara é tão vagabundo que ele bota a mulher e a criança e empurrar o carro, né? Não, isso aí foi... É de chocar o mundo, porque uma criança deve ter uns 10, 13 anos participando já de um crime. Como é que não vai vir, né? É, não imagino... Que exemplo, né? Não imagino daqui uns 5, 6 anos como que não vai estar. Tá bom, então. Muito obrigado. A gente não vai citar o nome, não vamos mostrar ele. Por aqui está o pessoal trabalhando ali, mas aqui ainda não foram furtados, né? Não levaram nada de vocês ainda. Mas aqui eles têm o tal do container que guarda dentro, é mais difícil o pessoal levar. Ali também, ó, tem um outro container ali, que se tu vai ver, tem outra obra ali. Conversei com eles, eles falaram que também por ali acabaram não levando. Então, é o seguinte, aqui é um loteamento que ainda não tem morador, a vagabundagem faz a festa mesmo. O que puder levar, eles levam mesmo, né? Porque tudo no paralelo tem valor. É uma bolsa de cimento por uma pedra, né? É um andanho por... Vende por qualquer coisa. E aí, é assim que a coisa funciona. Enquanto as pessoas trabalham para tentar adquirir, vagabundo vem, leva e ainda bota mulher e filho a empurrar carro. É para quebrar mesmo. é de desanimar qualquer um. Loteamento floresta, loteamento novo, eu nem conhecia. Sem morador, já está esse caos de roubo. Imagine a hora que tiver gente por aqui. Muita segurança. Olha aí, ó. Câmara. Antes do morador entrar, já instalou uma câmara de segurança. Porque o pessoal não aguenta mais construir a casa dele e ajudar a construir a casa do vagabundo. Que, na verdade, ele também deve estar construindo. Aqui constrói uma casa e o vagabundo constrói outro com dinheiro alheio. E assim, vamos tocando o nosso Brasil.